A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se para todos sorris e há um só infeliz de quem ris, sou eu. Talvez deste amor vendo bem, a razão seja só o teu próprio destem. Não sei, não sei, porque assim me perdi, sei apenas que sigo atrás deste castigo, gostar de ti. A CIDADE NO BRASIL Talvez deste amor vendo bem, a razão seja só. O teu próprio destem. Não sei, não sei, porque assim me perdi, sei apenas que sigo atrás deste castigo, gostar de ti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL